Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos a conversar com um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu tenho um convidado aqui que é meu aluno, Leno. Ele é aluno do colégio onde eu trabalho, uma escola estadual aqui da nossa cidade de Guarapuava. E eu resolvi trazê-lo para mostrar para vocês algumas possibilidades de atividades práticas em dança que podem ser propostas dentro da escola, num ambiente que vocês podem ter algumas dificuldades físicas. Aqui a gente também não tem um espaço totalmente ideal, mas essas atividades proporcionam criações em dança, um conhecimento do corpo e uma possível iniciação de uma composição coreográfica. Então o Leno vai nos ajudar hoje fazendo a parte prática. Eu vou guiar as atividades para ele e vou falando com vocês para vocês poderem entender quais são as propostas. Dentro dessa unidade, vocês deram uma olhadinha nos materiais disponíveis. A gente está falando um pouquinho sobre o trabalho do Laban e as atividades aqui desenvolvidas vão trabalhar com as dinâmicas do movimento estudadas por ele. Então a partir de agora eu falo com o Leno e falo com vocês para a gente conseguir enxergar nessa movimentação as características ditas pelo Laban nas suas teorias disponibilizadas na unidade. Pessoal, então a gente vai começar fazendo um aquecimento. É importante que a gente proporcione ao nosso corpo uma disposição, uma disponibilidade na verdade, para conseguir fazer aquilo que a gente vai propor mais para frente. Então eu vou pedir para o Leno que ele caminhe por esse espaço que a gente tem aqui e a gente vai imaginar que existam 10 velocidades, que a gente vai do 0 ao 10. Essa velocidade que o Leno está caminhando agora seria um caminhar, um passeio, que vamos considerar uma velocidade 5. Ele vai considerar isso a velocidade 5 e vai explorar esse espaço caminhando na velocidade 5. É importante sempre que vocês peçam que os alunos nunca caminhem em círculos, não façam um vai e vem em linhas retas, explorem o espaço, caminhem por lugares que ainda não passaram e mantenham sempre a mesma velocidade. Agora eu vou começar a fazer as as indicações para o aquecimento. Vamos partindo desse 5 para um 6 para um 7. O Leno tem um espaço um pouquinho limitado, mas é legal que a gente trabalha com uma realidade que vocês também podem ter. Então ele vai ter que ir adaptando. Um 8. Vamos pensar que lá no 10 ele vai ter que estar praticamente correndo, né? Então vamos analisando aí. 9. 10. O máximo que ele consegue dentro desse espaço. Quando a gente tiver mais alunos, é sempre bom indicar que tomem cuidado, que prestem atenção no corpo do outro para que não se batam, né? Respeitar o espaço do outro também. Vamos lá, 10. 5, Leno. Vamos voltar para o 5 que é aquele passeio. Essa corridinha já dá uma esquentada no corpo. 5, Leno. 5, Leno. 4, Leno. 3, Leno. 2, Leno. 3, Leno. 1, Leno. 1, Leno. 2, Leno. Observem que o 1, ele ainda não é parado, né? É o 1. O mínimo possível, mas ainda tem movimento. O corpo todo está em movimento ainda. 0. Aí a gente tem uma pausa, ok? Vamos mais um pouquinho do 10 para esquentar mais, Leno. 1, Leno. 1, Leno. 10, Leno. 1, Leno. 1, Leno. E volta a caminhar no 5. Então, esse é um aquecimento possível de se fazer explorando as velocidades. Tá? Sempre propor do 0 ao 10, colocando como limite o parado e o correndo, né? A velocidade que eles conseguirem atingir em segurança. Então, esse foi o aquecimento número 1. Ok. Bom, como uma segunda opção de aquecimento, a gente vai explorar ainda uma contagem de tempo, mas agora a gente vai variar um pouquinho a dinâmica do espaço e a gente vai explorar outras possibilidades de níveis, de alturas, dentro dessa contagem de tempo. Então, vamos lá. Conforme o Leno for fazendo, eu vou explicando. Eu vou pedir para ele caminhar naquela velocidade 5 do primeiro exercício. E agora, eu vou pedir que ele desça da altura que ele está até o chão em 8 tempos e sempre tentando pensar num espiral. Então, você vai descer, Leno, em 8 tempos, tendo em mente um espiral. O teu corpo vai fazer esse movimento até chegar ao chão, tá? Eu vou fazer a contagem para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E sobe em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continua caminhando no 5. Eu vou fazer isso em alguns tempos diferentes, tá, pessoal? Mais uma vez em 8 tempos. Leno, vamos tentar chegar bem no chão, tá? A maior parte do corpo possível no chão. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito caminha. Agora eu vou mudar a quantidade de tempo. Agora ele vai ter que descer em 4 e subir em 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Agora nós vamos passar para o 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. E é sempre interessante que vocês comentem com os alunos para eles perceberem como que o corpo se comporta. O que acontece quando é mais tempo ou menos tempo? Eu vou jogar uma possibilidade aqui que é de descer em 1 e subir em 1. Para a gente trabalhar um pouquinho o impulso, tá? Então vamos lá. 1 e 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. Ok? Esse foi o aquecimento número 2. Continuando então, agora nós vamos pensar em algumas possibilidades de explorar pontos do corpo. Pontos de apoio no chão. O que está apoiando no chão quando o Lennon está em pé? Nesse momento a planta dos pés. Eu vou pedir para ele que ele explore possibilidades de ponto de apoio no chão. Só que nós vamos limitar do quadril para baixo, tá? Então o que você consegue apoiar no chão, como o teu ponto de apoio, que seja pé, perna, joelho, coxa, quadril. E aí ele vai tentar buscando esse contato com o chão em diferentes pontos de apoio. Lennon, eu gostaria que você tentasse partir de um ponto para o outro de uma forma mais fluida. Sair de um e já buscar o outro, assim, sem tentar parar para pensar. Não se preocupar tanto com o certo e errado, né? Que é muito comum nas escolas os alunos acharem que estão fazendo certo ou que estão fazendo errado. Então é uma pesquisa corporal, é tentar buscar os pontos de apoio e vai indo de um para o outro continuamente. Ok? Vamos observar então. Observem como a falta das mãos e do apoio das mãos, ela faz com que esse corpo tenha que encontrar possibilidades de movimento diferente. E esse encontro de novas possibilidades que nos interessa na dança contemporânea. É sair do óbvio, é sair daquelas possibilidades que o nosso corpo já conhece. Agora eu vou permitir que ele coloque os pontos de apoio também na parte superior do corpo. Pode usar a mão, pode usar antebraço, pode usar cotovelo, ombro, costas, pescoço, cabeça. Desça. 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 Uma nova possibilidade dentro das dinâmicas de movimento pensadas pelo Laba são oito dinâmicas que são propostas por ele, que são como verbos, né? Que ele vai pesquisar no corpo do bailarinho. Então, esses verbos seriam socar, chicotear, pressionar, flutuar, retorcer, pontuar, lançar e deslizar. A partir dessas oito dinâmicas propostas pelo Laba, eu vou fazer uma... Vou solicitar que o Leon não pense na seguinte situação. Vamos imaginar essa tela branca que está no teu fundo como o início e o fim do teu espaço numa linha reta. Se quiser até ficar um pouquinho mais pra frente pra não ter problema. Você vai chegar do outro lado, no caminhar, só que no meio do caminho, você vai colocar esse verbo que eu vou te solicitar. Então, o primeiro é socar. No meio do caminho vai acontecer um movimento em que ele vai te sugerir esse verbo socar. Socar. Pensa um pouquinho e imagina o que pode acontecer. E eu quero que essa palavra seja feita usando a parte de cima do teu corpo. Ok? Você pode usar braços, cabeça, tronco ou tudo junto. Mas aí esse movimento acontece no meio do caminho, ele finaliza e você termina do outro lado. Ok? Então, vamos lá. Agora, na volta, eu vou pedir que você faça a mesma coisa, mas com mais peso e mais força um pouco. Foi. Ok. Então, pessoal que está assistindo, é importante, Lennon, você volta lá no meio um pouquinho pra nós, que esse movimento faz lá pro pessoal ver. E aí, conforme a indicação do professor, ele pode ter uma característica ou outra, né? Vamos fazer de novo agora com o triplo do peso, como se você não conseguisse mais com o teu braço, quase. E percebam a diferença que acontece no movimento. Concluiu do outro lado. Pode voltar, Lennon. O nosso segundo verbo vai ser chicotear. Só que agora você vai usar o chicotear pra poder chegar do outro lado. Cada chicotear vai te levando mais pra frente. E ele pode partir do rosto, do ombro, da mão, do quadril, do joelho. Ele vai chicoteando e vai te levando pra frente. Como que teu corpo percebe isso? Vamos tentar? Vamos tentar. Volta. Ok. O próximo movimento é pressionar. A mesma coisa, só que agora eu vou pedir pra você que durante o trajeto, você varie o nível de médio pra baixo. Tá? Então, o verbo é pressionar. Como que pressionando nesses dois níveis, diferentes partes do teu corpo, você consegue chegar do outro lado? Pode voltar. Pode voltar. Vamos tentar buscar partes que eu ainda não pressionar. Que parte que eu não usei na ida, que eu posso usar na volta? Ok. Muito bem. Mais um verbo. Retorcer. Retorcer. O objetivo é chegar do outro lado e tentar não imaginar só que esse corpo retorce inteiro, mas ele também pode retorcer partes. Partes individuais. Vamos ver como que isso acontece. Retorcer. 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 Voltou. Tenta retorcer. Tenta retorcer partes menores agora. Partes pequenas do corpo. Alternando com partes maiores. O nosso verbo agora é lançar. E agora, Helena, eu queria que você tentasse buscar movimentos bem grandes, assim, que saiam bastante do centro do teu corpo. Com pernas, com pés, com cabeça. E a ideia é lançar. Você pode pensar em lançar e buscar para lançar de novo e assim ir fazendo esse caminho até o outro lado. Ótimo. E por último, eu vou juntar o pontuar com o deslizar. Então, primeiro, vamos pensar em cada articulação do corpo, joelho, tornozelo, cotovelo, ombro, como se cada articulação tivesse uma cor. Então, vamos imaginar, Helena, o teu ombro tem pontos laranjas, o cotovelo é roxo, o joelho é azul e assim por diante. Quando você estiver passando, você vai carimbar o espaço com essas articulações, imaginando que essas cores ficam no ar. Ok? Então, vamos pontuar o espaço com as nossas articulações. Quando você estiver voltando agora, você vai pontuar. Deixa bem visível qual ponto que você fez e aí você vai borrar essa cor que ficou no ar. Então, você vai fazer o pontuar e o deslizar esse ponto que você acabou de fazer no espaço. Pontua e desliza. Marca a cor e borra essa cor. Isso. Marca e borra. Ótimo. Ok. Bom, pessoal, então foi uma pincelada das possibilidades que a gente tem de trabalhar com essas dinâmicas do movimento com os nossos alunos. É importante que a partir de um entendimento básico, vocês saiam de uma receita pronta e explorem diferentes possibilidades. Que vocês busquem integrar um verbo com o outro, novas possibilidades. Ao invés do deslocamento de um lado para o outro, uma interação entre dois alunos ou um grupo de alunos. Mudar sempre a dinâmica do espaço, mudar as velocidades, os níveis. Tudo isso que vocês estão lendo aos poucos no e-book e nos textos sugeridos, é importante que sejam trabalhados de uma forma conjunta. Para que novas possibilidades aconteçam. E a partir daí, aquilo que for sendo interessante e for ficando no gosto dos alunos, também pode entrar para um repertório de uma possível, de uma futura composição coreográfica. Obrigada pela atenção de todos. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês. Legenda Adriana Zanotto